Sabe-se lá quanto a Williams paga para a Alex Albon? São provavelmente apenas alguns milhões de dólares. Mas foi um dos melhores investimentos que a equipe fez. As performances do piloto transformaram o ano de 2023. Vai ser desafiador para a Williams manter esse valioso ativo quando o contrato terminar em 2024. O jovem, de 27 anos, levou sozinho a Williams ao sétimo lugar no Mundial de Construtores, com performance de alto nível por preço de pechincha. A posição do campeonato define o prêmio em dinheiro das equipes. Embora os valores não sejam definitivos, até que as receitas da Fórmula 1 de 2023 sejam apuradas, sabe-se que cada posição no Mundial vale cerca de 10 milhões de dólares. Muitos disseram que a Williams terminaria em último. Então, a contribuição de Albon vale uns 30 milhões de dólares. Albon agora tem peso de ouro para a Williams. Na verdade, mais de seis vezes o peso dele em ouro. Pelo que o piloto ganha, é um retorno na casa dos mil por cento. Albon marcou 27 dos 28 pontos da Williams. Ele foi o piloto mais forte do ano do pelotão do fundo, das equipes que disputam dos sétimo ao décimo lugares. Na verdade, ele foi um dos destaques do ano, conquistando o sexto lugar no ranking de pilotos de 2023 da The Race. Albon não é de ficar se gabando, mas está feliz com o ano. Depois do GP de Abu Dhabi, a gente perguntou para ele qual o tamanho da conquista pessoal de levar a Williams ao sétimo lugar. Ele respondeu que teve uma temporada muito forte. E com razão, marcar 27 pontos pela Williams não foi fácil. As estatísticas provam que Albon foi valioso. Ele pontuou em sete GPs, com mais dois pontos pelo sétimo lugar na sprint do Qatar. Com isso, ele foi de longe o maior pontuador do pelotão do fundo. Foram dez pontos a mais que o segundo melhor, Yuki Tsunoda. A Alfa Tauri progrediu muito em termos de desenvolvimento, especialmente com a atualização de Singapura e com o novo assoário em Abu Dhabi. Lá, Tsunoda conseguiu se classificar em sexto e terminar em oitavo. Já a Williams ficou menos competitiva no final do ano. A Alfa Tauri poderia ter ultrapassado a Williams. Se tivesse sido mais consistente e aproveitado melhor as oportunidades, a Alfa Romeo também poderia ter pontuado mais. Já a Haas teve dificuldades nas corridas, mas o ritmo em uma única volta era forte o suficiente para se classificar regularmente entre os dez primeiros. Ainda assim, a Williams conseguiu bater todas essas equipes graças a Albon. O FW45 foi o carro mais bem-sucedido que a Williams produziu nos últimos seis anos. Nesse período, ela terminou quatro vezes em último lugar. Mas essa melhora não significa que o FW45 seja um carro brilhante. Em média, foi o oitavo carro mais rápido em pista seca. Ponto A foi um trabalho árduo. Mesmo que Albon tenha chegado sete vezes ao Q3, o carro estava longe de ser fácil. Quando chegava à zona de pontuação, ele tinha que defender a posição. O próprio Albon disse que precisou lutar o tempo todo. Por exemplo, no GP do Canadá, onde ele terminou em sétimo. Ele começou em nono e fez uma corrida precisa com uma estratégia diferenciada. Depois de parar na décima segunda volta, durante o safety car, ele ficou na pista e teve que dar uma aula de defesa para segurar George Russell e Esteban Ocon, que estavam mais rápidos. Como diz o chefe de desempenho veicular da Williams, Dave Robson, Albon sabe pilotar para aproveitar os pontos fortes do carro. Isso foi essencial no Canadá e em outras corridas. Apesar de ser mentalmente difícil fazer isso, Robson enfatiza que o entendimento de Albon nesse aspecto é uma força crucial. O conhecimento do piloto se estende ao setup. A equipe muitas vezes mexeu na configuração só para manter posições, ou seja, nas retas longas e nas curvas antes desses retões, mesmo à custa do tempo total de volta. Tudo isso em um carro instável e difícil de pilotar, que Albon diz ter personalidade forte. Além disso, a equipe de pista também fez um bom trabalho ao extrair o máximo do carro e aproveitar as oportunidades estratégicas. Para Albon, os altos e baixos da Williams refletem a fraqueza do carro e não a atuação da equipe. O carro ia bem em pistas de baixa pressão aerodinâmica, mas não tão bem nas de alta pressão. Era bom em temperaturas baixas, mas não em temperaturas altas. E era muito sensível ao vento. Então, conquistar resultados era como passar a linha pelo buraco da agulha. Terminar em sétimo no Mundial de Construtores tem ainda mais peso, se considerar que a equipe priorizou o desenvolvimento para 2024. Isso veio na esteira de grandes mudanças internas. O chefe de equipe, Joss Capito, o diretor técnico, François-Ravier Demaison, e o chefe de aerodinâmica, David Witter, saíram no final de 2022. Como disse Capito, o carro que terminou em décimo no Bahrein era fruto do momento que a equipe vivia. Houve mudanças sob a gestão do novo chefe de equipe, James Volz. Parecia lógico se concentrar mais no carro de 2024. Mas a equipe também conseguiu proporcionar um bom desempenho já em 2023, para a surpresa dela própria. Como o álbum colocou, o time sacrificou muito desse ano para focar no próximo. Isso permitiu que a Williams fizesse o mínimo necessário para terminar na sétima posição. Ela introduziu só uma grande atualização no Canadá. Houve mudanças na cobertura do motor, na entrada do side pod e no halo. A geometria do assoalho incluiu as cercas frontais. O perfil do difusor também mudou. Houve ainda mudanças na suspensão traseira, que também influenciaram as asas do duto de freio traseiro e as mudanças no design da asa traseira. Esse foi um pacote chave. Antes daquele fim de semana, a Williams só tinha marcado um ponto. Ok, teve o acidente de álbum quando ele estava em sexto na Austrália, que também tem conta. Segundo Robson, a mudança de conceito foi resultado de uma forma diferente de trabalhar no túnel de vento. A esperança é que a nova forma de trabalhar, assim como a chegada de novos profissionais, como o diretor técnico Pat Frye, renda frutos para o ano que vem. A Doriton Capital, dona da Williams, tem investido na equipe desde 2020. As mudanças nas regras de CAPEX vão permitir um gasto extra de 20 milhões de dólares a partir do ano que vem. Se isso se traduzir em um carro mais rápido, a Albon vai tirar bom proveito dele. O sucesso da Williams é uma recompensa por ter apostado em Albon. Ele foi resgatado do limbo, então é justo que a equipe se beneficia do que era um risco, principalmente depois das dificuldades dele com a Red Bull em 2020. Ele passou 2021 afastado, tendo sido rebaixado a piloto reserva pela Red Bull. A Williams contratou a Albon por três anos. O acordo vai até o final do ano que vem. A contratação de um piloto da Red Bull sem lugar no grid saiu barata. Embora ele tenha se desligado da Red Bull durante essa transação, a Williams vai continuar pagando por um piloto barato, mas com um nível técnico muito alto. Além disso, ele está atraindo o interesse das adversárias. Não são apenas equipes como a Sauber, que busca pilotos mais fortes, à medida que evolui para a operação com a Audi. Tem equipe forte de olho nele. Então, se a Williams quiser manter a Albon depois de 2025, não vai poder mais pagar o preço atual. Porque a concorrência no mercado de pilotos vai pegar fogo. A Albon está no meio do processo de reconstrução da Williams. Ele vai poder avaliar as condições no futuro. A tendência é que ele espere mais alguns anos antes de ressurgir como vencedor de corridas. Ele deve muito a Williams, que o ressuscitou na Fórmula 1. Mas ele já pagou a dívida muitas vezes com o desempenho em 2022, e em particular 2023. Portanto, a equipe vai ter que oferecer um bom aumento de salário se quiser manter a Albon. Por isso mesmo, manter um piloto capaz de construir algo no longo prazo vai acabar sendo um teste decisivo para a Williams. E aí E aí E aí E aí Tchau.